Eu sou Wanderlei Nentui, agricultor. Representa atualmente a família Hendrix aqui no oeste da Bahia, aqui em Correntina. E atualmente plantamos em torno de 4.500 hectares de soja. Você pode ver aí a lavoura está limpa. Isso tem uma de spider junto com o glifosato. Mas você não tem mato de competição. O amargoso se tornou um problema, não digo tão grande quanto a ferrugem, mas parecido com a ferrugem. E se você não tomar as medidas necessárias, infesta a sua lavoura, aí sim o custo fica muito elevado. O pré-emergente hoje é visto dentro do manejo químico como a principal ferramenta para você auxiliar no controle de pós-emergência também. Você vai fazer essa redução do banco de sementes. Em áreas que a gente não utilizou o spider, é visível a quantidade de amargoso que tem. E com certeza na próxima safra vai ser uma incidência muito mais forte se a gente não entrar preventivo. No caso, o spider. Nós testamos sete herbicidas pré-emergentes. O spider teve uma eficiência bastante superior, sem umidade e com baixa umidade. E também teve um controle muito satisfatório com elevada umidade. Então o vizinho sempre está de olho e sempre pergunta para mim, mas o que você fez lá? Porque eu não vejo o pé de amargoso. Eu falei, é simples, é manejo. E um dos manejos é o spider. Nas parcelas do spider se encontrava um número muito pequeno de plantas. Eram plantas que apresentavam alguma fitotoxidez. No manejo de pós-emergente você tira a soja no limpo, chega na fase de colheita praticamente sem nenhuma planta na linha nessas parcelas. É um produto muito fácil de aplicar. Primeiro pelo volume dele. São gramas por hectare. A gente está preocupado muito com o amargoso. Mas de carona, com o uso do spider, está diminuindo a população de outras ervas da linha. Ele apresenta um residual muito grande. Ao invés de você fazer duas aplicações de pós-emergente na cultura da soja, você pode finalizar o ciclo apenas com uma aplicação de um pós-emergente. Desses tantos fatores da produção da soja, a erva da linha é a que mais tira a produção. E com o spider, é a certeza que vai entregar um bom resultado. Seguramente, de seis a oito sacas, a gente colhe mais para o que está. O início da lavoura no limpo, geralmente a soja nos dez, treze primeiros dias são cruciais para você ter o potencial produtivo. Sempre o spider está no manejo da fazenda integrada. E o resultado está aí, está para todo mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio. Na minha visão, o spider hoje é o principal produto pré-emergente no mercado de herbicidas do Brasil. E o resultado está aí, está para todo mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver que não existe pedra amargosa aqui pelo meio do mundo ver